Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Edilane do canal Artes Que Fala, sejam todos bem-vindos. Gente, aqui eu vim conversar com vocês sobre, questionar, né, pra ver o que vocês acham. Uma cliente pediu, fez um pedido comigo, uma encomenda, e me disse que não era pintura, né, era um decalque que eu tinha colado. E por isso não ia comprar, porque tava muito perfeito. Gente, quem me acompanha sabe o tanto que eu venho lutando pra evoluir na pintura, né, e trazer o melhor pra vocês. Porém, eu ouvi essa reclamação e tive uma ideia de fazer uma pintura assim, mais pixelada, num tema que vocês gostam bastante, que é a Alice, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês também a pintura da Moana aqui, que eu fiz na camiseta, e deste lado também tem a Agnes, tá? Ela também não gostou, porque tá muito perfeito, e diz que é colado, mas é pintura. Então, vamos lá, vamos fazer uma pintura mais simples, pixelada, né, como eu disse a vocês. E vocês me digam aí o que vocês acham da opinião dela, né? Cada um tem a sua opinião. E vamos ver, eu quero ver de vocês também, o que vocês acham, tá? Então, vamos lá, pintar a Alice. Alice, eu vou iniciar aqui com a cor Salmão Bebê, então, a pintura pixelada, que eu fiz ali igual a do Mickey, ela não é muito perfeita, tá? Ela é uma pintura um pouco mais chapada. E com uma tinta bem ralinha, tá? Bem ralinha mesmo. Pra ficar bem levinha. A gente passa a mão, não dá nem pra perceber que é a pintura. Então, eu venho aqui com o Salmão Bebê, ó. Bem levinho. Vou preenchendo... Todas as partes que correspondem à pele. Vou ver com um pouquinho do camorça. E vou colocar apenas... Nas áreas de sombra aqui próximo ao cabelo. Não vou ficar alisando muito, tá? Ó, a gente vai fazer os dedos aqui. Ó. Ó. É uma pintura bem gostosa de fazer, gente. É rápida e bem simples. Novamente, venho com o camorça. Aqui eu já vou pegar a parte do vestido, tá? Com o azul bebê. É bem rapidinha essa pintura mesmo, viu? Preencho as partes do vestido, que é em azul. Gente, é uma pintura simples, linda. Vocês vão ver no final, tá? Como fica bem levinha. Aqui eu vou vir com o azul celeste. Pouquinha quantidade. E a tinta tem que estar bem diluída. Mas não ao ponto dela borrar o desenho de vocês, tá? Tem que estar molinha. Também. Yep. E tá bom. Então, você vai mear Vil Ó, aqui a gente vai fazer a separação do avental para o vestido, tá? Aqui eu faço arranhada para criar um volume e deixo concentrado somente no pezinho mesmo a sombra, tá? Posso vir com um pouquinho do branco, só para dar um pouquinho de volume. Tá, vou aproveitar aqui o azul e vou passar dentro dos olhos dela. Continuando com a tinta branca, ó, vou vir preenchendo o avental. E com o cinza claro, eu já faço a sombra. Deste outro lado também tem uma ombreira. Tinta branca. Tinta branca. Tinta branca. Tinta branca. Tinta branca. E aí 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 E aqui eu vou terminar de preencher Com um pincel pituar Venho riscando Vou pegar mais tinta branca aqui E aí 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 O amarelo cadmo, eu vou colocar somente na área de sombra. Somente pra fazer a repartição do que está à frente e o que está no fundo. E venho preenchendo todo o restante do cabelo. Ó, meu amarelo bebê aqui tá puro, tá vendo, ó? Ficou um pouquinho mais grosso na pintura. Aqui eu vou colocar umas gotinhas de aquarela selco. Olha como já me ajuda a tinta espalha bem melhor. Algumas perguntas como, me perguntam bastante, é se eu não uso clareador. O meu clareador eu uso somente no fundo e como misturinha. Eu faço aquela receitinha que eu já passei pra vocês. Que eu misturo e uso no fundo, tá? Na pintura, geralmente, eu não costumo usar. Eu só uso os diluentes mesmo. Ó, aqui eu tô preenchendo tudo. Totalmente o cabelo da Alice. E agora eu venho com o amarelo cádimo, ó. Colocando nas áreas de sombra onde eu quero dar volume. Ó. Atrás da tiara. Bom, eu vou trabalhar agora o gatinho. No rostinho dele eu vou passar o palha. Nas patinhas também eu vou passar o palha, como se ele estivesse com uma luvinha. Aqui nos pezinhos também, tá? E no peito dele aqui. Vou vir em seguida com o camorça. Escurecendo aqui próximo às flores. O focinho. Tá? E vou pintar o resto do corpinho dele. De camorça. O meu camorça ali tá bem diluído no pratinho. Eu tava usando pra fazer o fundo da pintura da toalhinha da Moana. Não esquecendo o rapinho dele aqui. E aqui a coxinha do gatinho. Tem um pedacinho da orelha aqui dentro, eu vou colocar palha. E deste outro lado também. Para o laço do gatinho, eu vou usar a cor pink. Eu amo essa cor, gente. Eu fiz esta cor aqui com o vinho na roupinha da Minnie. Ficou lindo. Um rosa bem bonito. Só vocês colocarem essa cor. O pink. Com a cor vinho para sombra. Fica maravilhoso o tom de rosa, tá? Então, eu vou pegar aqui o pink, mais o rosa inglesa. A luz. O detalhe de viés desta fralda aqui, eu vou colocar nessa cor de pink. Nossa, vai ficar... Eu vou trazer o passo a passo de como eu vou terminar essa fralda com vocês. Aqui também, tá? Por incrível que pareça, o vídeo que mais tem visualização aqui no canal foi o de viés. Como eu coloco viés. Então, eu vou trazer mais um atualizado para vocês. Vou trabalhar essa tiara da Alice com a cor azul marinho, tá? E vou colocar o azul bebê para a luz. Aqui. Então, eu só aplico. E o que vai dar acabamento aqui é o contorno. Então, aqui, gente, eu vou pegar uma pincelada do rústico. Mais um pouquinho. E vou colocar o aquarela silk. Vou colocar duas gotas aqui. E vou misturar. Ó, eu quero que fique assim, ó. Bem molinho. Vou vir com o meu pincel de contorno. Eu deito as cerdas dele na tinta, ó. E venho bater na pontinha. Tá? E venho e coloco na minha pintura. Vou contornar aqui os olhos da Alice, ó. Já puxando uns cílios. Mão bem levinha. Procure apoiar o dedo mindinho na pintura. Pra vocês terem uma maior firmeza na mão, tá? E é só vir contornando todo o desenho. E é só vir meto eu. E assim em seguida. Quanto mais levinho vocês conseguirem fazer esse contorno, melhor fica a pintura de vocês, tá? Obrigado. É outra coisa, gente, eu não uso, isso é uma questão minha, né? Eu não uso cola no meia tábua, eu coloco um feltro embaixo pra segurar o meu tecido e dobro a minha fralda, deixando ela bem presa, tá? Eu não me adaptei com a cola permanente, então, me acostumei a trabalhar assim e já tentei, viu, usar, não consigo. Assim, pra vocês depois não ficarem perguntando, né? Já respondendo. Esse pincel aqui é o número 2, da Macrylan, que vocês perguntam sempre que pincel é esse. Ele é um pincel que eu usava pra decorar as unhas, ele vende em kit, tá? Pelo menos era assim, quando eu comprei, uns 5 anos atrás, mais ou menos. E ele, quando você termina de usar, tem um segredinho, vocês têm que passar creme hidratante. Sabe aquele creme que a gente usa na cutícula pra hidratar? Pode ser aqueles cremes, ou creme de mão mesmo, tá? Porque as cerdas dele, depois que usa, tem que manter hidratada. Senão, ele resseca e estraga o pincel, tá bom? Aqui, eu venho preenchendo com um rústico, ó. Todo gatinho. As florzinhas, eu não vou pintar, eu vou só contornar. As margaritas. Faz uns detalhes, assim, dentro do laço. Pra dar mais movimento, tá? E agora, a gente vem... Fazendo os outros detalhes, né? Que pede na pintura. E a pintura está, depois disso, praticamente pronta. Vamos ver aqui os detalhes. Vou pegar o meu pincel. Vou pegar o amarelo cádimo. Vou aplicar dentro aqui das margaridas, meu olhinho. O branco, eu vou colocar o brilho. Esse aqui também é do kit, tá? Do pincel macrilã. E quando a pintura estiver pronta, eu vou fazer o fundo. Estiver pronto, não. Estiver se fica, eu venho fazendo o fundo. Colocando tons de lilás, rosa e marfim. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. E se vocês gostou, deixem um curtir aí pra nós, tá? Ajudando o canal. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus.